Oi gente, hoje eu vou falar sobre o primeiro livro que eu concluí nesse ano de 2015. Na verdade, não foi bem uma leitura que eu concluí, eu fiz uma releitura. Esse é um dos meus livros preferidos de poesia, é do Augusto dos Anjos. Ele foi uma releitura, porque basicamente eu quase releio esse livro, todos os anos eu releio esse livro. E essa edição é nova, eu comprei no ano passado, porque a outra edição que eu tinha, não sei o que aconteceu, eu emprestei para alguém e sumiu. Eu não lembro para quem eu emprestei, não lembro o que eu fiz com ela, mas de qualquer jeito eu fui atrás de uma nova. Essa é a única publicação do Augusto dos Anjos, e no ano passado ele estava comemorando o centenário de morte, ele morreu em novembro de 1914. É uma pena que essa seja o único tipo de edição que vocês vão encontrar. São edições super simples, elas não têm orelha, são versões pocket, né, o papel assim, é até um papel de qualidade, mas você não tem anotações, você não tem uma biografia, você não tem um trabalho reunido que seja muito extenso sobre o Augusto dos Anjos. Ele viveu apenas até os 30 anos de idade, ele faleceu de pneumonia, né, ele era paraibano, faleceu em Minas Gerais, ele se formou em Direito, depois ele exerceu a profissão de defensor público, mas ele gostava de lecionar, então ele foi para Minas Gerais, onde ele assumiu um colégio, né, e depois ele veio a falecer de pneumonia. Mas a obra dele é uma obra muito importante na literatura brasileira, porque ele se caracteriza no período pré-modernista. Ele é um autor que flertava com o realismo, com um pouco do romantismo, mas ele não tinha, ele não se encaixava em nenhuma dessas duas escolas literárias, então ele foi qualificado como um poeta pré-modernista. A obra dele tem umas particularidades. Ele era muito melancólico, ele tinha um sentimento de abandono, ele tinha uma das características muito marcantes, ele era pessimista, ele era cético, ele não acreditava no amor, então, assim, essas não são características que você vai encontrar no poema de Augusto dos Anjos. Não leia Augusto dos Anjos esperando que você vai ter uma super discussão sobre o relacionamento. Provavelmente você vai ficar mais desiludido. Mas, assim, é uma leitura muito interessante, eu recomendo, por quê? Porque ele usava muitos termos técnicos e da medicina. Ele é uma poesia que você não vai encontrar em outros autores. Alguns acadêmicos e críticos chegam a comparar a poesia do Augusto dos Anjos com a poesia do Edgar Allan Poe e as flores do mal do Baudelaire. Eu nunca li o Baudelaire, eu já li algumas coisas do Poe. Chega a ser a semelhante, mas, assim, o Augusto dos Anjos tem umas características bem peculiares. Na poesia, na construção da poesia dele, ele trabalhava com essas métricas muito rígidas, ele trabalhava muito com sonetos, né? E, assim, as rimas dele sempre foram muito boas e impecáveis. O único livro dele publicado foi o Eu. Ele publicou esse livro em vida. Só que, postumamente, um amigo fez uma reunião de poemas que ele não tinha publicado, que são as outras poesias. Ele reuniu esse ao livro que ele já tinha publicado. Então, a maioria das versões que você vai encontrar disponíveis no mercado são o Eu e Outras Poesias, que seria exatamente uma antologia de todo o trabalho dele. Como vocês podem ver, o trabalho dele não foi muito extenso, porque morreu novo, morreu jovem, né? E, bom, vamos ver. Deixa eu ver o que eu posso ler de legal aqui pra vocês. Tem tantas coisas legais. Ah, mas deixa eu ver. Não, meu preferido. Preferido da vida. Vítima do Dualismo. Ser miserável dentre os miseráveis. Carrego em minhas células sombrias Antagonismos irreconciliáveis E as mais opostas idiosincracias. Muito mais cedo do que o imaginai Muito mais cedo do que o imagináveis Eis-vos Minha alma, enfim, dada às bravias. Cóleras dos dualismos implacáveis E a gula negra das antinomias. Psiquebiforme, o céu e o inferno absorvo Criação a um tempo escura e cor de rosa Feita dos mais variáveis elementos Seva-se em minha carne como um corvo A simultaneidade ultra monstruosa De todos os contrastes famulentos Assim, vocês podem perceber que os termos que ele usa Não são termos corriqueiros Não são palavras do nosso cotidiano Bom, e aí todos esses termos médicos e técnicos São muito marcantes e compõem Muitos dos poemas que ele escreveu A vida dele, de certa forma, foi muito trágica Ele era uma pessoa de saúde frágil O único filho que ele teve, ele perdeu A criança nasceu morta com sete meses Então, assim, ele era bem melancólico Não leia isso se você estiver passando por um momento Muito depressivo da sua vida Mas, assim, conhecer, ler e compreender Os poemas de Augusto dos Anjos é muito legal Porque, como vocês puderam ver É uma linguagem bem mais complicada Do que a gente está acostumado E é bom, às vezes, sair um pouquinho Dessas poesias que são muito românticas Ou só vão falar de amor, né É bem diferente do que a gente está acostumado Então, aí é para sair fora do lugar comum Mas aí fica a dica Esse poeta é muito bom Esse livro é maravilhoso Eu espero ainda que o mercado editorial lance uma edição Digna de Augusto dos Anjos Porque, assim, essa aqui foi bem relaxada Vamos falar a verdade Essa aqui é bem ruinzinha Sim, as poesias são maravilhosas e tudo Mas a edição, ó A gente vai ler e ele já fica fazendo orelhinha Vamos esperar aí Ver se um dia sai uma boa edição sobre Augusto dos Anjos Com uma biografia dele E fica a dica Muito obrigada por assistir Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar o seu joinha Vamos ajudar a compartilhar Vem discutir com a gente Vem me dizer o que você achou do livro Quem leu E me indica aí alguma coisa também Porque é para isso que serve esse canal, né Para a gente trocar essas informações E estamos aí Muito obrigada Até a próxima Tchau